Muita gente me pergunta se é possível carga imediata com cirurgia guiada. Bom, por que não? Eu pergunto de volta, por que não? Se você faz carga imediata em cirurgia convencional, por que não faria com cirurgia guiada? E com cirurgia guiada ainda é mais fácil. O implante está melhor posicionado, então você já consegue selecionar o seu componente previamente à cirurgia e já deixar seu provisório impresso para carga. Na maioria das vezes, nem ajustem.